Olá! Mais uma vez aqui, Flávio Bernardo, tá? Já de cara agradecendo a todos que me assistem, que seguem os meus vídeos, que são inscritos no canal, tá? Agora você, clicou pela primeira vez, não conhecia o Flávio Bernardo, viu o título? Tela Mosquiteiro Magnética, isso mesmo, achou interessante? Pois é, interessante mesmo, ó, estou aqui em frente a essa porta, de propósito, é nessa porta que eu vou instalar o produto, um produto já agradecendo a Telas MM, que enviou esse produto, ele é muito interessante, você vai gostar. Se você tem aí na sua casa, é muito inseto, pernilongo, pernilongo, né, é perigoso hoje em dia, né, é zika, é chikungunya, é dengue, então, essa tela vai ajudar muito a prevenir esses, os mosquitos da dengue, tá bom? Então, eu vou demonstrar como se instala essa tela aqui, e pedir pra você, se inscreva no canal, por favor, se inscreva, deixe seu comentário aí, eu preciso aumentar o número de inscritos aí, e colocando mais vídeos pra vocês aí, que me seguem, e que vão começar a seguir a partir de agora, você que acabou de clicar, tá bom? Muito obrigado! Então, pra começar a instalação, você tem que ter em mãos o quê? Uma trena, uma fita adesiva, o lápis, uma tesoura e um estilete. É nessa embalagem que chega o produto, tá? A tela mosquiteiro bloque insetos, tá? Ela bloqueia os insetos entrarem em sua casa, é muito interessante, tá bom? Bom, o que vem aqui, ó, na embalagem, essa é a tela mosquiteiro, tá bom? Ela é a tela mosquiteiro imantada, ela é em fibra de vidro, muito interessante ressaltar isso, é em fibra de vidro, é muito resistente, não propaga fogo, tem bastante informações aí, ó. Bom, já vou falar de cara, pra você saber mais sobre o produto, acesse www.telasmm.com.br Acesse lá, gentilmente, a Telas MM enviou aqui pro Flávio Bernardo, e já, já vou colocar aqui pra vocês. Então, ela vem com essas molduras em PVC, pra você fixar aí no batente da sua porta, e esse também em PVC flexível, onde vai encaixar a tela aqui e vai segurar a tela. Então, sem perder tempo, eu já vou demonstrar pra você como é que faz, como se instala o produto. Bom, pessoal, a primeira coisa é medir a largura e a altura da sua porta, tá? No caso, aqui, ó, no batente, eu vou fixar aqui, ó, a fixação, a fixação é muito interessante, porque ela é feita com dupla face, então, não danifica o batente da sua porta, tá? Primeira coisa é medir a altura. Medir a altura e a largura. Ó, ela vem com um metro de largura, esse no caso, tá? Mas existem mais largos, tá? Existem mais largos, aí se você tem uma porta mais larga, é só entrar no site lá que vocês vão ver. Então, essa veio com um metro, porém, a minha aqui tá dando 87 centímetros, então, eu vou cortar um pouquinho aqui. Então, a largura, eu já fiz aqui, ó. Ó, essa vai aqui em cima, vai ser fixada aqui, ó. Esse é o extensor, o extensor, tá? E esse vai ser a altura. Como aqui tá dando mais, ó. Pra facilitar, a gente coloca no chão aqui, bem de frente a porta, tá? Ó, bem de frente a porta, e a gente vê aqui, no caso agora, eu vou instalar... Agora, eu vou instalar as duas esquinas, tá vendo? Aqui, e depois vai lá, ó. E o outro lado. As duas esquinas, ó. Vou pôr aqui. E agora, aqui entra a parte... Essa outra parte, tá? Entrou aqui. Bom, agora vamos colocar as duplas faces pra fixar na parede. Então, você tem que girar, virar aqui, né, ó. Tá do lado contrário. Essa parte, você vai virar... Aqui. E vai fixar as... Começa a fixar as duplas faces. Pessoal, tem uma coisa muito importante a se fazer, que é... Os pinos... Pino guia que vai fixar... A manta magnética lá em cima, tá? Ele entra aqui, ó. Ele entra... Ele que vai fixar a tela mosquiteira lá em cima. Ele que vai fixar a tela mosquiteira lá em cima. Ó, lembra, nessa parte de baixo da cortina. E aquela é a parte de cima... O que vai fixar a tela mosquiteira lá em cima... Porque vai passar lá, então a gente tem que cortar o excesso pra cima. E aí... E aí... O que vai fixar a tela mosquiteira lá em cima... O que vai fixar a tela mosquiteira lá em cima... O que vai fixar a tela mosquiteira lá em cima... O que vai fixar a tela mosquiteira lá em cima... Tipo, já vi de velcro... Já vi magnética... Já vi as fixas... Vários... É... De janela... Agora... De porta... É uma tela mosquiteira para porta... Achei muito prático... Você viu que interessante? Mais uma vez vou demonstrar aqui, ó... Abriu... Passou... Com os ímãs que contém aqui, ó... Tem os ímãs... Ela é magnética... Ela se fecha... E gruda ali... E você está livre aí do mosquito da dengue... Da chikungunya... Da zika, certo? Então é um bom aliado com o mosquito da dengue... Isso aqui é muito bom... Gostei muito... Espero que você em casa tenha gostado... É quem viu o vídeo... Espero que você tenha gostado... Quer saber mais sobre os produtos? www.telasmm.com.br Muito obrigado por me enviar o produto... Ao Flávio Bernardi... O Flávio Bernardi já testou... Acabei de salar e vou fazer uso... Já está fixo aqui na porta de casa, tá bom? Então, mais uma vez para vocês aqui, ó... Por favor, se inscreva no canal Flávio Bernardi... Deixe seu comentário aí, tá? Qualquer pergunta sobre o produto ou outros... Pode fazer aí... E eu vou ter o maior prazer em responder você... Deixe seu comentário... E aí... O que é isso?